Olá a todos! No vídeo de hoje vamos compilar um programa do tipo Hello World para o S32S3, usando a ABI do kernel Linux que apresentamos em vídeos anteriores do canal. E vamos fazer isso a partir de uma máquina virtual com Arch Linux LG SQT recém instalado. Diferente de um Hello World comum para o S32, feito via serial, para compilarmos este programa não poderemos utilizar o compilador tradicional para arquitetura extensa, porque a ABI utilizada não é a mesma dos firmwares de sistemas embarcados comuns, e sim a ABI do kernel Linux, que deverá conter todas as chamadas para que o kernel possa executar o programa e gerenciar tarefas de acordo com os recursos do hardware do microcontrolador. Agora que fizemos a atualização dos pacotes, vamos instalar as dependências necessárias para compilarmos o nosso Hello World. Um ponto que gostaria de retomar dos vídeos anteriores é que a distribuição Linux apresentada para o S32 é limitada. Para compilarmos um programa precisamos fazer em outro computador. Então vamos compilar o nosso cross compiler no vídeo de hoje. Para compilarmos o Hello World vamos até a página do Max Filipov do GitHub, que é o grande desenvolvedor que está por trás dessa iniciativa do kernel Linux para arquitetura extensa. Os repositórios que precisaremos são o Crosstool, que compila o GCC para arquitetura do nosso interesse, no caso extensa, o extensa de config e o config S32S3, que geram o arquivo de configuração necessário para que o Crosstool seja compilado. Vamos clonar os dois últimos repositórios citados para gerarmos a biblioteca necessária para o Crosstool no próximo passo. O produto da compilação desta parte não é um executável, e sim uma biblioteca chamada S32S3SO. Aprenda com o Crosstool se chama de GCCI e o Crosstool. E sim uma biblioteca chamada S32S3 também é um programa de arquitetura de formos que o Crosstool muito formam. Foi exigente. Essa é a biblioteca chamada S32. A gente quer que o Crosstool, que o Crosstool acompanha se arremando na área para a impressão, S32C1, que o Crosstool sabe que o Crosstool? Aqui podemos ver que temos o arquivo necessário para o próximo passo. Sem esse arquivo, não poderemos prosseguir, pois ele será utilizado pelo linker do Crosstool para a compilação do conjunto de ferramentas GTC. Para facilitar, vou definir esta variável de ambiente para a compilação do Crosstool e também do programa. Isso significa que se você desligar o computador ou trocar o terminal, toda vez que precisar compilar um programa para o S32, você vai precisar definir novamente a variável de ambiente. Fica a seu critério fazer um script de ativação de ambiente virtual ou adicionar a variável ao arquivo de inicialização do seu SHAW-padrão. Legenda Adriana Zanotto Agora vamos compilar o Crosstool. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto